Música Graças a Deus foi embora, gente, o carro da economia, eu já até gravei a fala deles, mas ai, eu tava gravando, tive que dar uma parada aqui porque tava vindo, né? Mas é bom, porque muitas vezes a gente não tem tempo de ir lá no mercado e eles trazem na porta e as coisas são boazinhas e, além do mais, cada um tá se virando como pode pra levar seu dinheirinho pra casa, sua comida pra mesa, né? Então, o carro da economia já foi embora, vamos tocar o nosso vídeo. Eu sou Yolanda Ferreira, ioiô para os íntimos, quer dizer, ioiô para todos vocês e esse é o nosso canal Siga Esse Cheiro e eu espero de todo meu coração que vocês sigam sim, porque eu tenho tido resultados com esse, com essa interação, essa bondade de vocês de compartilhar os vídeos, né? Com as pessoas que vocês gostam e que sabem que gostam de perfume, é por isso que o meu canal tem crescido, eu sou muito grata por isso. Hoje, nesse bate-papo, gente, eu vou fazer uma mistura. Eu vou mostrar os perfumes que eu tenho usado durante essa semana, porque eu não postei pra vocês. Eu vou mostrar também algumas comprinhas, alguns presentes e eu tô muito feliz. Não só porque eu recebi alguma coisa de vocês, mas por conta do carinho, porque além do produto que chega até a mim, que vocês me dão, tem um carinho, né? E eu visitei uma amiga, visitei o espaço dela, que é a Dodor, que eu sempre falo, que ela vem de Natura, a Vão Boticário. E ela me presenteou, fiz umas comprinhas e ela me presenteou com algumas coisas, assim, que eu fiquei até constrangida. Mas é o amor, gente, o amor não tem medida. Não esqueça de comentar, de compartilhar e no final, se você gostar do vídeo, deixar o seu like. Vou começar pelos usados. Eu usei bastante, gente, esse castaí, tá aqui. Por quê? Dias que eu não saio, dias que eu fico mais dentro de casa, eu opto por usar uma coisa mais leve. Inclusive, eu tô ainda tomando conta das crianças e eu opto por usar um perfume mais leve. Eu usei o Castaíta do Boticário. À noite, gente, eu usei esse daqui, que é o Black X da Paco Rabanne. É um perfume muito gostoso. Eu comprei esse perfume tipo gato por leve, né? Eu achava que ele ia numa vibe e ele vai pra outra, mas muito gostosinho, atalcadinho. Eu ainda vou fazer a resenha dele pra vocês ainda esse ano, viu, gente? Mas ele é uma delícia e é... Hoje ele é o único Paco Rabanne que eu tenho na minha coleção. Esse aqui é 30ml e eu tenho uma miniatura do Olympia, né? E não estão vendendo mais miniatura, né, gente? As marcas proibiram. Eu até entendo o porquê. E dá certo mesmo proibir. Porque vinha como brinde e as pessoas acabavam vendendo, né? Mas, enfim, eu fico triste porque eu gosto muito das miniaturinhas. Então, esse aqui é o Black X da Paco Rabanne. Que eu usei. Durante o dia eu usei também esse aqui, que foi um presente de um inscrito maravilhoso. Que me acompanha há muito tempo aqui no canal. Um beijo, meu querido, em seu coração. Esse aqui, gente, é uma delícia de uma empresa que eu não conhecia. Que é a Starellity. Eu acho que ela é de Dubai, tá? Deixa eu ver se dá pra ler. E esse daqui, ele é similar ao Chance Poudre da Chanel. Eu usei também, gente, esse daqui. Que é o Kismi Rosa Marcante. Ele não tá resenhado ainda. E é uma delícia. Como eu sempre falo, essa linha aqui rebenta. Essa linha da Eudora é maravilhosa. Então, eu usei ele também. E pra fechar também os que eu estou usando e que eu usei também durante essa semana. Esse daqui, que foi um presente também de uma inscrita querida aqui do canal. Maravilhosa. Que está me acompanhando já há muito tempo. Me ajuda em tudo. Né? Esse, eu ganhei, né? Esse presente dela. Eu ganhei vários, tá, gente? Mas esse aqui eu tô mostrando porque é o que eu tô usando essa semana. E ele é o dupe do... Eu não vejo o numerozinho deles. Porque ele é da Tote, tá, gente? É uma empresa nova. É da Tote. É brasileira. E ela é uma empresa que fabrica dupes, né? E esse aqui é dupe do Scandal, gente. Como parece com o Scandal esse perfume aqui. Nossa, exala, 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 exala. Fixa que é uma maravilha. Se você exagerar nos borrifados, você vai passar um sufô com esse perfume. Muito obrigado, viu, minha amiga? Muito útil esse perfume. E a informação que você me deu com ele. Porque aí eu conheci a marca. Agora vamos pro perfume que eu vou usar durante essa semana que vem. Muita coisa pode mudar, né, gente? Por conta do clima e curiosidade. Testar perfumes também. Mas eu estou afim de testar esse daqui que veio dessa minha amiga que me deu. Tote, isso aqui foi uma troquinha. Esse aqui é o Master of Purple. Da Brand New Brand. Eu era doida por um tunelzinho desse, gente. Doida. E ela me ofereceu essa troca. Claro que eu fiz no ato. É vidro, tá, gente? Esse perfume aqui, ele é duplo do Alien ou Alien de Thierry Mugler. Muito parecido mesmo. Um que eu estou usando hoje e que eu estou testando pra fazer resenha pra vocês é o Sublime. O Sublime é um floral frutal delicioso da Abatin. Bem diferente, ele tem meio que um pé lá no Vintage. Mas é um perfume delicioso. E olha a embalagem, gente, que linda. E eu me rendi a essa embalagem porque estava tão bonita. E quando eu senti a fragrância, eu não conhecia, fiquei apaixonada. É bem verão já, sabe? Fresquinho. Um que eu vou testar com vocês e vou usar durante essa semana é o Estance. Esse daqui é o Harmonia. O Harmonia, eu achei ele assim bem tranquilo. Um perfume bem gostoso. Que deixa uma calma na gente. Realmente o nome Harmonia, ele dá assim uma harmonizada na gente. Depois eu vou falar pra vocês com quem eles parecem, que eu achei que parecem demais. E eu amo esses frasquinhos, amo. Então, pra mim, é frasco com cara de frasco de perfume. Um outro que eu vou usar também, eu não sei se ele já tem dupe, se ele já tem resenha. Porque eu já tive esse perfume há muito tempo na minha coleção, que é o Cash, da La Rive. Que é dupe do Lady Miriam, Lady Miriam, da Paco Rabanne. Então, eu tinha um frasco grande, eu desapeguei. Não sei se presenteei, se vendi. Enfim, fiquei sem. Mas aí eu comprei que eu também tô reduzindo o número de... O volume, né gente? Da minha coleção. Então, eu vou testar ele. De repente eu falo alguma coisa sobre ele. Porque assim, eu tenho uma vaga lembrança de que eu já resenhei. Esse daqui, gente, maravilhoso. Essa flor linda. É o Florever, o Florever, da Agatha Ruiz de La Prada. E ele também, gente, lembra o Elian, tá? Ele também lembra o Elian. E eu trouxe ele pra mostrar pra vocês, os dois juntos. Pra gente falar sobre a diferença, né? Que há no dia da resenha. Então, eu vou usar os dois pra mim saber qual é a diferença. E um outro, que já tá até ficando feio aqui, ó. Já tá descascando a tampinha. É o Mel Nina. Esse perfume, gente, eu comprei mais por conta do frasco. Que é essa maçãzinha e tal. Mas ele é muito gostoso. E quando eu borrifei esse perfume, eu me lembrei do... Glamour tradicional do Boticário. Não fiz a resenha dele ainda. Não sei se as notas se assemelham, enfim. Mas eu senti... Eu me lembrei na hora do Glamour de O Boticário. Depois a gente vai ver se isso procede ou não. Agora eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas. Tem coisas que talvez eu já mostrei, mas eu não me lembro. E não custa nada eu falar de novo. Novidade pra mim, gente. O hidratante do Pur Blanca. Olha. É uma delícia. Tem um cheiro, sabe? Daquelas loções de hidratante da Avon. De 30 anos atrás. Gente, eu amei. Amei. Pena que eu comprei só uma bisnaguinha. Quando tiver no meio, mais ou menos, eu vou comprar. Porque eu não sei se eles vão continuar vendendo, né? Então, quando eu for usar os meus por blanca. Principalmente o tradicional. Eu vou usar com esse hidratante aqui. Uma coisa que eu queria muito. Eu vi a Raquel Mota falando sobre esse perfume aqui. E eu fiquei muito curiosa de sentir. Sabe? A Raquel, ela tem vários, né? Desse aqui. Eu não sei se ela tem a coleção toda. Mas ela fala muito no elizê. E eu tenho o elizê tradicional, né? Que eu ganhei da minha filha. E eu queria muito montar a minha coleção de elizês. E aí, gente. Eu comprei com a minha amiga, né? A Dorvalina Curbani. Ela está lá no Instagram, tá, gente? Dorvalina Curbani. Quem quiser ver a loja dela, entra lá. Olha aqui. O elizê branco. Ai, gente. Eu comprei as cegas. Falei, nem se eu não gostar, eu vou ficar. Pra mim ter a coleção completa. Pensa num perfume chique. Chique é pouco. Ele é sofisticado. Ele é elegante. Ele tem um floral maravilhoso. Quando eu fazer essa resenha. Eu vou fazer uma resenha bem chique. Desse perfume. Então, já são dois agora na minha coleção. Faltam dois. Esse é o elizê branco. E eu vou comprar o Success. E o Nui, tá? E o frasco é elegantíssimo, né, gente? Então, foi uma comprinha que eu fiz. Uma outra comprinha que eu fiz. Foi de um hidratante. Meu Cuide-se Bem. Tava numa promoção arrasadora, gente. Você comprava o hidratante e ganhava o refil. E você podia escolher qual hidratante você quisesse. Não só do Boa Noite. Eu escolhi hidratante e já presenteei. Eu dei pra minha irmã. E fiquei com o Cuide-se Bem Boa Noite. Porque eu amei o cheiro do Boa Noite. Então, pra dar mais uma ativada no meu Body Splash. Que ele é mais perfume do que Body Splash. Nada mais... É... Bom, né? Nada melhor do que você aplicar o hidratante do mesmo cheiro. Né? A perfumação, ela sempre uma coisa complementa a outra. Né? Que nem eu já mostrei pra vocês no vídeo de perfumação. Então, eu comprei o meu Boa Noite. E... Good Night. E eu ganhei o hidratante que já dei de presente. Fiquei muito feliz que a pessoa que ganhou gostou muito. Mais uma comprinha. Que foi o batom que eu estou usando hoje. Que foi Eudora. Ele é o tal do microplastia. Além dele colorir os seus lábios. Deixar você com a boca mais bonita. Ele trata. Amei essa cor. Vocês que me acompanham sabem que eu gosto dessas cores assim, né? Puxando pro terra. Mate vermelho... Vermelho rubi. Tá escrito aqui. E olha que luxo que é, gente. A embalagem desse batom. Maravilhosa, né? E... Vamos pros presentes. Gente, olha só o que eu ganhei. Que eu até dei uma ousadinha nele ontem. O Linda Samen. Eu comentando com a minha amiga que eu tinha tido um Linda tradicional. Desapeguei porque eu era uma amiga que queria muito. Aí eu comprei o Linda Radiante pra colocar no lugar. Aí ela falou, amiga, você conhece o Linda Samen? Eu falei, não. Ela me deu pra me experimentar. Eu gostei. Maravilhoso. Aí ela falou assim, é seu. Olha, gente. Minha querida Dodó, muito obrigada pelo presente. Você é linda. Você é linda. Pensa num floral maravilhoso, cativante, apaixonante. E um frasco, gente. Agora eu tenho dois lindas na minha coleção pra chamar de meu. E não fica por aí, não. Porque a minha amiga, ela, gente, ela é dez. Aliás, meus amigos, assim, são todos maravilhosos. Não tem nem como você falar que um é mais maravilhoso que o outro. São todos dez. Cem, mil, enfim. Números infinitos. Olha o que ela me deu. Ela guardou pra mim na casa dela. Acho que há uns dois anos ela tem guardado isso pra mim. Chanel número cinco. Olha o frasco. Só, gente, que esse não é o Chanel número cinco comum. Esse é o Lechevue. O Lechevue Hermiste. Então, eu agora tenho um perfume de cabelo, gente. Um perfume de cabelo da Chanel. Quem diria, a minha amiga ganhou. Ela não vai. Ela não gosta dessa vibe dos atalcados, aldeídicos. E ela, coitada, também tá passando por um problema de alergia sério. E ela desapegou. Ela desapegou. E ela pensou, quem? Quem que eu vou dar esse perfume? Aí olhou. Gente, eu fiquei apaixonada. Passei o sufoco no dia que eu fui lá na casa dela, na volta. Ai, gente, mas valeu super a pena. Porque... Ai, só você mesmo, minha amiga. Olha só, gente. Que frasco maravilhoso. Quando que eu vou jogar esse frasco fora? Quando acabar esse perfume aqui? Nunca. Jamais. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Desculpe aí pelos contratempos. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei pra vocês. E... Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Se Deus assim quiser. E aí... E aí...